Kiko Floreiro é o nosso convidado dessa entrevista exclusivíssima aqui no nosso canal. Não vamos falar sobre Angra, não vamos falar sobre nada disso, nós vamos falar sobre o novo disco solo dele e uma série de outros envolvimentos que levaram à criação desse álbum e o atual momento do Kiko. Presta atenção. Olá, meus amigos e amigas. Eu sou Paulo Baron, diretor da Toplin Music. Trabalhei com grandes artistas, como promotor, com todos os íconos do rock que você possa imaginar. Empresaria várias bandas nacionais e internacionais. Estou aqui para te convidar em nosso curso. Se chama Rocking Your Life, no qual eu vou falar sobre todas as experiências de management. Então acompanha-nos aqui em Rock Century, porque vamos fazer de tua vida uma vida melhor, com certeza. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Pois é, meu amigo e minha amiga, o nosso grande amigo Paulo Barão tem agora o seu próprio curso. E você tem que saber que toda pessoa que assiste o nosso canal tem uma série de vantagens. E no caso do curso do Paulo, a grande vantagem é a seguinte, você vai clicar no link abaixo ou no QR Code, que você está vendo agora no vídeo, e entra e preenche um cupom com aquela velha frase que você já conhece. Regis Tadeu indica. Feito isso, você vai ter 10% de desconto do valor do curso. É, meu amigo e minha amiga, sempre os nossos associados aqui, os nossos telespectadores, vamos dizer assim, do nosso canal, eles têm qualquer tipo de vantagem. Sempre tem uma vantagem. E no caso aqui do grupo do Paulo, essa é a vantagem. Não esquece, você clica aqui no link, ou você entra no nosso QR Code, e você preenche o cupom de desconto com essa frasezinha. Regis Tadeu indica. Tudo junto, tá bom? E você vai ter, então, esse desconto de 10%. Beleza? Fica ligado, então. Meu amigo e minha amiga, estamos aqui com o Kiko Loureiro, que é o nosso convidado em mais uma entrevista exclusiva aqui no nosso canal. Ele está lançando agora um disco, mais um disco instrumental, e um disco muito bom chamado Open Source. E a gente vai conversar com ele, e, claro, com o nosso querido amigo Paulo Baron, que está sempre presente aqui nas nossas entrevistas. Não esquece, evidentemente, de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, você já sabe disso. E eu quero começar esse papo, primeiro, saudando você, Kiko. Muito boa tarde, ou boa noite, aí. Muito obrigado por ceder o teu tempo aí para mais um bate-papo aí. E aí, Regis, Paulo, Baron, Baron e Tadell? E aí, beleza? Aqui está de noite. A gente não vai fazer mais uma daquelas de 3 horas, né? Não sei, não sei, vamos ver, né? Tudo bem aí, Paulo? E aí, tudo bem, galera? E aí, Kiko? Como está você aqui na Finlândia ainda? Estou aqui, está uma maravilha. Perfeito. Verão europeu sempre é bom. É, está sempre bom aqui. Eu vou, inclusive, começar esse papo, de uma certa forma, pedindo para o Paulo fazer logo a primeira pergunta. Ele que está super ansioso de conversar com você aí a respeito de vários assuntos. Olha aí, Paulo. E daí, Kiko, então? Queria saber aí, cara, como que está levando... Como que um pai de família, roqueiro, que está com sua banda Mega DF, aí você tem três filhos, e ainda estávamos na Finlândia, que normalmente antes era o seu hábitat, era Los Angeles, teve que, pela pandemia, se mudar de lugar. E como que você está fazendo, cara, para, então, essas épocas, essas crises que nós estamos vivendo mundial, como que você administra o seu tempo em termos do lançamento do álbum, dos seus cursos, o que que faz esse coloreiro no dia a dia, normalmente? Tá, então, é... Bom, ontem foi domingo, né? Ontem foi domingo. Ontem eu estava... Fui na floresta aqui, pegar blueberries, que é o que os caras fazem aqui. Mas, tipo, é um caso específico, a parte, né? Mas, assim, o lance do álbum e curso é online, né? Show é um problema, mas estou fazendo show, não estou nem considerando fazer show nem nada. Então, assim, dá para você ficar mais em casa, com a família, dá para você ver o lance dos cursos, ter mais atenção com os alunos, tal, gravar alguma coisa nova, alguma coisa assim. E, obviamente, o lançamento do disco também toma tempo, observar o que está acontecendo. Quer dizer, eu já gravei, né? Já lançou. Então, agora é mais um... O pós, né? Mas eu fiz, depois de pronto, fiz o videoclipe, a gente fez mais uns vídeos aqui para postar, tal. Então, para dar aquela longevidade para o álbum, né? Porque a gente está criando mais assuntos, assim, né? Toda semana a gente posta uma música com uma capa nova, fica lá no chat, faz... Então, a gente vai fazendo as coisas nesse sentido. Tudo internet. E, em termos, assim, do corona, do covid e tal, a gente, aqui na Finlândia, tem praticamente zerado os casos, né? Então, até fui fazer o teste outro dia para desencargo e super tranquilo, assim, né? Não sei como está no Brasil nesse quesito, assim, mas, assim... Nem vamos entrar nisso, porque aqui está um cenário de ouro em pé. Eu sei que está, mas eu não sei se você quiser fazer um teste, é complicado, né? Imagina. É. Bem. É. O Kiko, eu queria trazer um pouco, agora, um pouco esse papo em relação ao disco novo. Eu fiquei muito bem impressionado com o teu disco e eu queria começar esse papo... Posso ouvir de novo? Posso ouvir de novo? Porque saindo da sua boca, né? Preciso até gravar. Deixa eu gravar aqui. Espera aí. Está gravando tudo aí, né? Posso só pegar esse... Só esse... Esse clipe, assim... Eu fiquei muito bem impressionado com o disco. Não, eu gosto dos anteriores, assim, do No Gravity e o Universo Inverso. Eu gosto desses discos. O que eu não gostava muito é do Angra, mas é outra história. O negócio é o seguinte. Uma das coisas que me chamou muito a atenção, e eu queria começar exatamente por um detalhe que pouca gente dá valor, que é o time que você reuniu. Porque a cozinha do Felipe Andreoli no baixo e o Bruno Valverde na bateria, eles fizeram um trabalho realmente brilhante em cima das suas composições. E eu queria começar perguntando exatamente para você isso. Você deu uma total liberdade para eles trabalharem em cima das suas composições? Ou você é um daqueles caras que é mais detalhista, assim, que você passa coordenadas rígidas para quem vai gravar com você? E se isso também aconteceu, qual as participações do Marty Friedman e do Matheus Assato, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente? Cara, tem dos dois, mas não é assim. Às vezes a música, você tem um negócio, a música pede certas coisas. Então, você vai lá e fala, pô, Bruno, a levada tem que ser meio assim e tal. Aí você fala. E outras partes, fala, pô, Bruno, aqui, meu, faz aqueles teus lances, entendeu? Então, acho que depende muito da música, depende da parte da música. Então, eu tinha demo e algumas músicas da demo já fiz, o Bruno mandou algumas levadas, já fiz alguma coisa já, com coisas que ele mandou. Então, e outras, programando bateria e tal. Então, aí já tinha uma... Eu me acostumava com aquela bateria que eu estava programada e falava, Bruno, olha. Mas ele trabalhava em cima daquilo, porque é assim... Mas você dava um guia para ele, um norte, um esqueleto para ele colocar. Uma coisa que eu já tentei, tipo, de antes, que eu acho que não funciona, é você, tipo, vou mostrar só a guitarra e deixa para o baterista inventar o que ele quiser. Não dá certo. Eu acho que não dá certo, porque o baterista pode ter uma leitura completamente diferente do que você está imaginando. Ele pode tocar o ritmo desdobrado, dobrado, sei lá, pode fazer um monte de coisa. Então, você tem que dar uma leitriz. Colocar dois bumbos onde não deve, né? Onde não tem, exatamente. Você tem a música que fala, aqui entra dois bumbos, aqui não entra, aqui é mais limpo, aqui é mais fusion, mais cheio de coisa, mais sujo, né? Acho mais prato. Você dá... Essa orientação tem que ter. Agora, como vai executar é outro papo. E, obviamente, o Bruno, que tem todas as cartas na manga, o cara também vem com um monte de coisa legal para caramba. Você fala, né? Putz, obrigado. Manda ver aí. Sabe assim? E o mesmo para o Felipe. O Felipe já foi... O Bruno foi diferente, porque o Bruno a gente trabalhou junto lá em Los Angeles. A gente ficou lá, sei lá, acho que umas duas semanas pegando as demos e experimentando, gravando uma pré-demo, assim, uma pré-gravação mesmo, né? Uma pré-produção mesmo. Então, aí já experimentando, faz aqui, faz ali e tal, tocando junto e tal. O Felipe já pegou o negócio mais mastigado. Eu mandei já com batera e guitarras básicas gravadas e aí ele foi lá mais seguindo mais a guitarra, que é um lance mais do rock mesmo. E em alguns momentos, ó, o Felipe aqui, ó, faz com a vontade. Aqui você dobra, aqui não, aqui faz o groove e tal. Você dá uma orientação para os caras, não precisam, né? Tipo, é só uma orientação para não também ir para um... Transformar a música em um negócio que não era o que se estava na cabeça, né? Perfeito. Logo de cara, tem uma... A faixa que abre o disco, a overflow, ela, inclusive, tem uma introdução bem climática, assim, com uns acordes, como é que eu vou dizer, um pouco mais tranquilos. E tem uns riffs que entram depois, que formam, no meu entender, uma tela para você meio que pintar em cima. Tanto que, inclusive, tem um determinado momento, tem uma alentada no andamento, com um riff que fica meio tan, 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 que é num andamento diferente, que eu achei uma sacada muito legal. E essa música, ela tem um solo que é simplesmente sensacional. Tô gravando, tô gravando isso aí. Não, pode gravar, não tem, pode gravar, não tem, mas é verdade, é verdade. Obrigado, obrigado. Agora, me fala uma coisa, e esse solo sensacional, ela tá, inclusive, naquela parte que tem um andamento mais rápido. Você elaborou esse solo em etapas ou veio tudo numa tacada só? E isso também vale para aquele solo também, que é um solo muito legal que tem na porção final, que já tem uma dinâmica diferente, um pouco mais lírica. É, então, as coisas vão se encaixando, né? É difícil explicar assim, ah, foi o primeiro passo, passo um, passo dois. Elas vão se encaixando. Esses acordes do começo, que eles me dão uma sensação meio medieval, de certa forma, que usam o modo dórico, não sei o quê, aí, tipo, tem um som. E ele aparece parecido na hora desse solo. Os acordes, a harmonia, a escala que você usa, do começo, nessa parte totalmente climática que você falou, é praticamente a mesma da parte com dois bumbos. Então, como se eu trouxesse... Isso eu tento fazer nas composições. Trazer a mesma coisa que aconteceu com outra roupagem. Uma abordagem diferente, né? Completamente. Então, tem, tipo, uma parte da música lá que seria o, sei lá, o refrão. São os mesmos acordes, mesma harmonia, mesmas escalas que acontecem nessa parte do final, que é mais tranquila. Só que muda com o passo de tempo. A forma que eu apresento é outra. Eu faço um solo em cima. Então, eu vou... É o que tem na música erudita, de uma forma mais ainda, que é você pega um elemento e usa o elemento em outros momentos. Entendeu? E aí você deixa a música... O cara ouve e fala, pô, gostei dessa música. Os elementos estão se repetindo, mas ela não está se repetindo. Porque eles estão... Eu pego de todos os elementos de uma parte que tem, bateria, baixo, guitarra, harmonia, a escala que é... E eu pego um deles e repito com todos os outros elementos diferentes. E aí começa a ficar um negócio interessante e... Espero que... Familiar, mas sem ser repetitivo, entendeu? É, você tem um motivo e você vai trabalhando em cima deles, né? Exatamente, exatamente, é. Aí tem uma canção seguinte, que é a EDM, né? E eu fiquei com uma sensação que provavelmente vai ser muito diferente para toda pessoa que vai ouvir essa música. No meu caso específico, eu senti nessa canção o quanto você gosta de Alan Holdsworth, né? E não apenas pela timbragem, pelo ritmo rebuscado, porque existem várias dinâmicas, várias paisagens, vamos dizer assim, diferentes nessa música. E, ao mesmo tempo, elas são encadeadas num tema que me faz pensar que se o teu processo de criação é um pouco cinematográfico, vamos dizer assim, em termos de edição, e, ao mesmo tempo, ele é meio matemático. É assim que funciona ou eu estou meio viajando aqui? Não, você falou as coisas que eu quero ouvir. Então, não. Não, 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 estou falando sério. Não, não, estou falando sério. Quando você fala assim, porque essa... O relante do cinematográfico, você falou, estou imaginando, que você está tentando fazer com que a música tenha certas imagens, sensações, né? Então, essa música em específico, ela ficou bem diferente das outras músicas que eu já fiz, e ela tem essa coisa mais hipnótica mesmo, e aí você vai jogando como se fossem imagens em cima do tema principal ali, né? Do EDM, do Electronic Dance Music, que eu peguei meio uma coisa hipnótica, só que eu fiz na guitarra e tal, então, aí eu mantive o EDM, mas eu botei o Independent Mind, né? A cabeça dependente dessa vida da internet, do eletrônico, do telefone e tal, né? Nada como um bom trocadilho, né? Nada como... é, exatamente. E trocadilho, né? Digamos assim. E aí, então, é isso aí. E o Alan, obviamente, o jeito de tocar, tipo, está no jeito... Tá, tá. Tá lá, entendeu? Tá lá. Por causa das notas meio tortas, né? É, é, exatamente, assim. É, é, tortas entre astas, né? Tipo, fora daquele padrão convencional, né? É, mas aí também, assim, eu tento... É uma nota torta, tipo, não é o tempo inteiro, porque senão aí fica o Fusion. Sim. Você tem que balancear isso, de certa forma, né? Paulo, você quer perguntar alguma coisa aí? Sim, sim, eu queria... Eu adorei o álbum, Kiko, e também o videoclipe que fez o Leo. Meu Deus, tipo... A impressão que eu tive desse álbum foi... Ele é muito moderno, ele me parecia muito cinematográfico, realmente. Me dá a impressão até para colocar em qualquer um desses filmes de James Bond, sabe? Uma parada desse jeito. Realmente tem uma pegada muito variável. Mas eu queria saber a que ponto as influências... Eu sei que você é um cara que sempre foi muito influenciado por Alan Holdmore e também por toda a tua essência do MPB e, bom, todos os estilos de música que você gosta. Mas, ao contrário, que te influenciou nesse... Que ponto você sentiu que você colocou da Era Megadeth aí dentro desse álbum? Então, eu acho que tem uma música que se chama Sertão, depois a gente vai falar provavelmente, que ela tem um riff mais Megadeth ali. Que esse riff eu fiz, a ideia assim, eu fiz meio que eu estava lá no negócio, fazendo um negócio do Megadeth. Mas eu não... Tirando isso, eu busquei não pegar essa carona do Megadeth e fazer uns riffs bem trash e tal, com aquele tipo de sonoridade, com aquele tipo de palhetada. De propósito, não é... Tipo, é um outro som e é outra coisa, entendeu? Obviamente é o Mark Friedman, né? E o jeito de eu tocar, de certa forma, vai sempre trazer os solos parecidos com os solos que eu mesmo fiz no Megadeth e tal. Isso aí não tem como escapar. Mas eu não busquei a sonoridade de Thrash Metal, tanto que a gente estava fazendo o álbum do Megadeth ano passado, nas composições. E todos os riffs que eu tinha criado e mais Megadeth, eu joguei lá na panela ali do Megadeth, né? Tipo, para ver se algum usava. Então, na realidade, não sobrou nada mais Megadeth para o meu disco. O Kiko, você acabou de citar o Mark Friedman, e eu vou pegar um pouco esse gancho, porque ele faz uma participação na Eminent Threat, que é uma das primeiras canções do disco. E eu queria perguntar a você o seguinte, a participação do Mark Friedman se deu somente nos solos, ou vocês têm links em conjunto, em contraponto ali? E quem é leigo, por exemplo, dá para perceber isso? Onde está a participação dele na música? Quem conhece o Mark Friedman dá para perceber. Eu acredito que dá. Agora, como eu conheço o Mark Friedman antes dos discos solos dele e tal, a música dele, o jeito dele tocar, sempre acompanhei, o cara dá uma nota e eu já sei. E agora, tocando os solos dele, tipo, na hora, assim, né? Mas, não, ele fez um solo. Na realidade, eu mostrei para ele, ó, eu falei, ó, tem essa música aqui, tem todo esse espaço aqui, não vou fazer nada. Então, assim, você pode escolher um trechinho curto, porque eu não sabia se o cara está com tempo, você pode fazer um solo curto, depois eu faço outras coisas, você vê o que você quer fazer. Aí ele pegou a parte inteira e fez um negócio incrível. Tipo, eu fiquei assim, né? Sorrindo. Porque, e ali tem, naquela parte, sim, porque tinha que ser ele, porque tem uns acordes que vão mudando, assim, não é qualquer um que faria ali, mas sem deixar com cara de Fusion também, né? Porque vai mudando as escalas todas ali, que tem dessa minha linguagem que eu toco Fusion, gosto dessa onda também. Só que ele fez um som muito Mark Friedman ali, né, meu? É, mas é engraçado, você sabe que em nenhum momento do disco me veio essa linguagem Fusion, sinceramente. Não é. Em nenhum momento. Mas tem como referência. É, no No Gravy, que eu sei que tem algumas composições ali, que tem um pouco, mas nesse disco específico, não. E eu queria também pegar um pouquinho desse gancho, e você falou assim, ah, eu cheguei para o Mark Friedman e falei, olha, aqui eu não vou tocar nada, não sei o quê. Porque como é que, explica para o nosso espectador leigo, como é que costuma rolar esse tipo de convite, assim? É só você ligar para o Mark Friedman e falar e combinar? Ou você tem uma série de papos legais, assim, com advogado, com editora de direito autoral? Como é que é? É na brodagem ou tem um trâmite burocrático para um cara como o Mark Friedman participar de uma faixa do teu disco? Não, eu acho que deve ter os dois. Eu não posso falar por ele, né? No meu caso, é na brodagem, no convívio, na troca, entendeu? Tipo, eu pedi, pedi como amigo. Perfeito. Eu podia ter chegado por outra via. Ah, quem é o empresário e tal? Pode ser também. Que é o que normalmente acontece, né? Tem os dois jeitos, assim. Você pode chegar... Eu acredito no seguinte. Depende do trabalho que você vai fazer. Porque eu estou falando... Eu estou... Ele podia ter falado não. Para começar, eu podia falar. Fala com o meu empresário. Podia ter sido isso. Mas, assim, a gente está falando de disco instrumental. O cara faz, sei lá quantos anos isso. Muitos anos, né? Então, tem uma irmandade nesse quesito aí, né? Tipo, uma mão lava a outra. Eu te ajudo, você me ajuda e tal. Sim, o cara está ligado que, tipo... Eu não estou fazendo... Não é, tipo, o empresário, sei lá, do Bruno Mars ligando para a casa do cara, né? Tipo, ou que fosse outra coisa. É, tipo, assim... É um cara ali que está fazendo um disco instrumental de guitarra, que nem você e tal. Você faz. E, pô, dá para fazer um solo? Os caras falam, bom, dá para fazer, mas daqui a um mês que eu estou ocupado agora, sei lá. É meio nessa, assim, entendeu? Mas, assim... Podia ter sido ao contrário. Podia ser diferente. Sim, mas foi... Às vezes você convida alguma... Já convidei outras pessoas para dizer, não dá, não estou contente, estou fazendo outra coisa, estou em turnê, estou viajando, estou gravando disco, não dá, entendeu? Porque eu acho que tem certas coisas... Acredito no seguinte, certas coisas, elas não têm preço, entendeu? Seria tão caro que é melhor não cobrar, né? Porque vai... Tipo... É bom esse pensamento. É, porque é muito caro. Então, assim, tipo, se você for cobrar o que você deveria cobrar, não vai fazer sentido no meu disco. Então, tipo, deixa quieto. Uma coisa... Aí, Regis, no show business, acontece muito essa situação de uma troca. É engraçado, porque às vezes caras muito grandes... O próprio Kiko já faz parte de uma dessas cenas de artistas já bastante conhecidos. E, claro, se tivesse que cobrar, possivelmente, uma banda desconhecida que você esperou o Kiko para fazer um solo, possivelmente o Kiko ia falar... Cara, não tem o tempo, ou você vai ter que pagar, vamos por, 15 mil dólares, por um exemplo. Porque o tempo, a fim de contas, vale, é o show business. Mas, por um outro lado, existe aquela parte justamente da brodagem, quando você tem um nível de comportamento. Que nem precisa passar por empresário. Eu já falando aqui como empresário, que muitas coisas justamente se juntam dessa maneira. E ainda mesmo, tipo, o Kiko participando, pedindo a participação do marketing, faz também a possibilidade de que um dia o marketing queira chamar o Kiko e o Kiko tenha que fazer essa troca. Perfeito. É, não tem. Vou querer fazer, não. Tipo, porque eu vou querer fazer. Entendeu? Tô louco que ele me ligue pra gente fazer alguma coisa. Eu fiz uma participação. Na realidade, eu escrevi uma música com o Derek Sheeranian. E o Derek Sheeranian, tecladista que foi do Dream Theater, Sounds of Apollo agora, no disco novo dele que vai sair, eu tô lá, mas tem o Bambu Foot, tem o Zach Wilde, tem o Steve Vai, tem o Joe Bonamassa. Tipo, tá todo mundo lá aqui. O cara, você acha que, tipo, quanto que ele pagaria pra ter esse time? Pô, é zero. Então, assim, é... O Derek é o típico caso de exatamente isso, sabia? O Derek, ele... Mas o Derek é muito... O Derek é muito mais business, né, Kiko? Ele é muito esperto. Na hora que, por exemplo, ele vai participar como um contratado mesmo, como músico contratado, ele já coloca no próprio contrato que o tal cara, o Sounds of Apollo, vai tocar duas ou três músicas no álbum dele. Ele faz isso e fez com o Igor Malston, com o contrato feito. Não deve ser no caso do Kiko, porque eles são amigos mesmo e é outra situação. Ah, vizinho, né? Vizinho. Foi legal, a gente foi lá, a gente sempre se encontrava de vizinho, assim, aí um dia eu fui lá, vamos fazer uma música junto, a gente fez uma música junto. Pesadelo, o nome da música. Ah, Nightmare. Não, Pesadelo eu botou em português, foi ideia dele ainda. Ah, você botou em português? Não, Pesadelo o nome da música. Ele falou, como é que é o negócio lá? Nightmare, em português, ele sabia que era legal o nome. Ah, então a canção tem o nome em português. Exatamente, é. Ô, Kiko, voltando um pouquinho ao lance do disco, e a gente acabou de falar dessa coisa meio cinematográfica, que é um negócio que você preza tanto, eu senti que tem essa mesma característica numa canção chamada Liquid Times. e, para mim, essa característica é muito mais evidente, porque eu, particularmente, consegui associar imagens a cada uma das dinâmicas dessa música, e essa música tem a participação do Matheus Assato, né, nos solos. O Matheus veio também quando a música já estava com a base toda pronta? Foi o mesmo processo? Sim, sim. Foi o mesmo processo? É, eu queria chamar uma, eu falei, pô, chamar o Matheus, né, e aí aonde, né, em que música, né, porque até tem uma música que caberia mais o Matheus, mas eu já tinha feito solo, já estava meio que um negócio, que é Dreamlike, que é a mais, até gravei ela com uma telecaster, tem mais a pegada, seria mais pro Matheus. Tem a música, inclusive, que tem a sua esposa tocando o Hammond no fundo, não tem? Tem, 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 tem. A gente vai falar sobre isso. Tem. Só que aí eu já tinha meio que feito uma ideia, eu achava, pô, eu acho legal fazer o solo aqui, tipo, e aí tinha a outra, a Liquid Times, tinha um espaço lá, porque na realidade as minhas músicas não estavam com muito espaço, por incrível que pareça, espaço pra solo, solo longo, o cara ficar improvisando, tem uns temas, repete e tal, não sei o que, mas não tem solo, solo. E aí tinha essa aí, eu mostrei pro Matheus, e aí, é muito pesado pra você ou é legal? Ele falou, ah, legal pra caramba e tal. E aí também tem três, pra falar em termos musicais aqui, né, que é o modo lídio, tem uma escala lídio, que aí ela fica em três lugares diferentes, quer dizer, o cara tem que meio que saber um pouco das coisas ali pra poder encarar ali, fazer um solo nesse modo lídio. E aí, pô, o Matheus fez um solo incrível lá, com a linguagem dele, dentro do som pesado, e assim, representando a nova geração do Brasil, do guitarrista, guitarrista que eu adoro lá, o Matheus, né, conheci lá em Los Angeles, né, e, pô, maior representante da guitarra hoje, né, do estilo ali, do Brasil, pro mundo inteiro, e, pô, Instagram, né, aquela coisa toda, internet, então, assim, pô, muito legal ele ter participado e ter topado. O meu chapa, o meu chapa, já que você falou em modos, e aí a gente vai lembrar um pouco daquela época que nós, que eu era editor da Cova e Guitarra, que eu entrevistava você o tempo inteiro. Você deve odiar esses termos, né? Oi? Você deve odiar esses nomes. Não, 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 tá tranquilo, tá tranquilo. O Kiko, tem duas músicas no disco, uma chama In Motion, e a outra chama Running With The Bowls. Inclusive, essa última tem uma influência meio hispânica árabe nela em certos textos. E essas duas canções têm riffs muito bons e ela me fez pensar exatamente isso que você falou, como o uso de alguns modos e algumas escalas podem ser fundamentais para você encadear tudo de uma maneira que te propicia essas sensações diferentes para o ouvinte. Inclusive, você tem até um curso a respeito disso, se não me engano. Sobre modos. Tem. O negócio dos modos... Se você vai fazer música, você pensa tipo a levada, a vibe. Você vai pensar, tem uma vibe meio assim e tal. Quanto mais você estuda música, você pode fazer sem saber nada. Você pode fazer sinto isso, aprendi parecido com a música tal, música tal. Mas se você estuda, você dá nome às coisas e você tem mais profundidade naquilo que você... Mais controle do que você quer fazer. Ah, eu quero fazer uma música podia ser meio espanholada. Então, tipo, você tem aquela referência, mas você sabe que escala dá aquele som. Que tipo de acorde dá aquele som? Então, eu toco um acorde e já, opa, já te leva para a Espanha. Perfeito. Então, aí seria o que modo é. No caso, para quem não sabe música, os modos gregos, que são sete modos gregos e tal. Então, quanto mais você entende disso, aí você fala, Liquid Times. Aí, numa mesma música, eu posso brincar com vários. Tipo, a Liquid Times, só o riff de entrada, eu acho que tem dois modos. Aí, o tema já vai para o outro. Aí, na outra parte, já tem mais um. Na hora do solo do Matheus, já é outro negócio. Então, você fala, pô, mas por que a música fica tão, vai contando uma história? Porque você não fica se repetindo e aí você vai brincando. É como se você tivesse cores, né? Para tentar falar de um jeito mais, menos musical, né? Então, assim, aí tem um curso que é, porque assim, o guitarrista, qualquer músico, mas o guitarrista, porque a guitarra é um grid, né? Tipo, matemático. O cara fica ali, o cara, digo eu também, né? Fica ali, sobe e desce, mecânico. E numa matemática da coisa, ah, dedo um, na casa dois, não sei o quê e tal, né? E aí, ele não esquece essa sensação, que essa escala dá uma sensação que te leva na Espanha, que a gente falou que te leva o negócio maior feliz, o negócio cinematográfico de uma abertura de um filme. Quais são, aí essa conexão com a sensação, que é que eu, quando ensino os alunos do curso, por exemplo, o fator sete, é que eu falo, ok, vamos treinar a parte técnica, ok, vamos treinar a parte na guitarra, mas, ó, isso que é o importante, tipo, a sensação que aquela escala te dá para você usar como material para você fazer as suas próprias músicas, ou você ouvir uma música na rádio, falar, ah, pô, ouve no carro, sei lá, na rua, você sabe o que é. O controle desse tipo de conhecimento é que separa os meninos dos homens na guitarra, né? Bom, tem vários meninos que sabem bem, né? Mas é, mas é, você tem o controle. O que eu te falo é sim, tem maturidade. Sim, sim, porque aí você tem consciência do que vai fazer, tá bom, essa música tem essa cara, vou fazer outra música, que outra cara posso dar? Pode ser uma balada, pode ser ritmo, né? O andamento, né? Mais rápido, mais lento, mas a sensação que a música passa está muito relacionada com os modos, essa sensação. Então, ela pode ter a mesma sensação lenta ou rápida, entendeu? Aí você, você tem essa, é o que eu falo assim, de exemplo, assim, você pega a música brasileira mais melancólica, que vem do fado, que vem da música latina, tal, que tem um lance menor, mais melancólica, você pega uma balada americana, ela sempre é mais otimista maior, você pega o Eric Clapton, Tears in Heaven, eu sempre pego esse exemplo, teu filho morreu, o cara faz uma música em sol maior, tipo, é otimista, né? Um brasileiro já ia cantar, meu, saudade, não sei o que, ia ser um outro modo, porque é menor triste lá, tipo, chorando, sabe? Então, assim, você tem esse controle disso, você quer deixar triste, triste ou você quer deixar triste, mas com otimismo? Muito duro. Isso é esse cara que te dá. Ó, meu amigo, escuta, vamos vender esse curso aqui no nosso canal, aqui com, vamos comercializar isso aqui para os nossos... Vamos fazer assim. Você botou o Barão, ele quer vender tudo, né? Longe. Pô, vamos, 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 vamos vender esse curso aqui no nosso canal. Você tem os guitarristas, relembrando nossos velhos tempos de cover guitarra, aquela coisa toda. Vamos? Vamos. Só botar, bota o curso aqui na galera. Ó, peraí, peraí, não, mas peraí. O cara quer ganhar uma comissão, o cara quer ganhar, quer desconto. Não, 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 não tem nada disso não. É que, na verdade, aqui no nosso canal, cara, a gente sempre oferece com uma, um desconto, uma exclusividade. Fala para mim, que tipo, uma graça. Quanto desconto? Um faz-me rir. Faz-me rir isso. Ó, um agrado, um agrado, um agrado. Olha, eu estou olhando para a cara do barão, já, tipo, começa a falar em porcentagem, o barão começa a dar risada. Você está falando a língua do cara. Você está falando, a gente estava falando de coisa bonita aqui, de música, de modos gregos. Estou com vontade de mijar o Regis. O Regis está mal amado, mas até eu quero almejar ele, cara. Falou em vender coisa, o barão já fica animado, já começa a falar, quero uma porcentagem aqui. Vamos lá. Não. Quanto? Não, sei lá. Fala aí, pô. Para a galera. Mas tem uns guitarristas bons aí? Tem? Tem. Tem. Vamos, vamos, nós vamos vender esse teu curso aqui no nosso canal, mas você precisa dar um agrado para o nosso, para o nosso associado, para o nosso internauta aqui. Fala para mim. uma ideia. Kiko, aceita 20% de desconto aí para os associados? O velho, o velho e bom 20% que todo o manager tem, o manager ele já nasce, né? Com 20%. Não, é de 20 a 25%, entendeu? Claro. Vamos lá. Claro, claro. Fechou? Claro. Fechou. Aí, beleza. Vamos seguir aí. Faça para a galera, para a galera que quer tocar guitarra, quer entender aí, dar o desconto para vocês aí, tranquilo. Perfeito. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vender o curso do Kiko aqui, que é o Fator 7. Fator 7. Fator 7. Nós vamos vender o curso aqui, exclusividade, com 20% de desconto, para quem clicar no link aqui abaixo e preencher aquele nosso cupom de desconto com a palavra, com o Regis Tadeu Indica. Tudo junto. Ah. Tá bom? Fechado. Beleza, beleza. Fechou. Beleza. Kiko. O Regis Tadeu Indica, então, mas depois é o seguinte, você toca a bateria, você vai fazer o curso lá também para a gente, né? Opa. Opa. Ô, Kiko, você falou também, você falou anteriormente da música Sertão. E uma das coisas que é mais legal na tua discografia solo é a maneira como você insere a brasilidade nas suas composições. Às vezes, de uma maneira, como é que eu vou dizer assim, mais explícita, como você fez no Universo Inverso, em algumas faixas ali daquela porção final do No Gravity. E em outras, você coloca isso de uma maneira positivamente disfarçada, como nessa canção. E eu fiquei com a sensação, cara, que quando você injetou essa brasilidade, você estava com saudade do Brasil. Teve isso mesmo? Por que eu estou te perguntando isso? Porque ao longo da canção, tem momentos, já que a gente está falando da coisa dos modos, tem momentos de esperança e tensão nessa música. Procede isso que eu estou falando ou eu estou viajando a um aqui? Não, está falando certo. Eu não tinha pensado nesse lado, mas é. Porque, na realidade, eu gosto do... Cara, na minha cabeça, ter essa música brasileira, porque eu cresci em São Paulo, né? Então, sim. E essa cara tem sertão, o nome da música, bem nordestino, né? E de tocar, de ouvir, de televisão, de, sei lá, de ouvir os artistas que eu gosto, né? E aí, realmente, tem um pouco dessa influência que vem do... Apontando para o Barão aqui, porque vem da Espanha, né? Da invasão no Nordeste brasileiro, que tem uma coisa que tem a ver com o lance Moro, né? Exatamente. Moro, exatamente. Evitando falar nome, mas é o Frígio, que é o nome do modo. Então, eu usei. Fica à vontade. Mas esse som, ele também é usado na música nordestina, e ele dá essa coisa meio tensa mesmo. E aí, tipo, você pode, tipo, né? A coisa do, sei lá, da Caatinga, né? Mais tenso mesmo. Tipo, é tão triste e melancólico que fica escuro. Que é o caso do próprio flamenco, né? Tipo, é tão tenso. Teve um lance meio que é tenso, assim, de certa forma. E aí, eu uso isso, mas depois, ao longo da música, varia, né? Mas eu... Até a galera que... Os guitarristas falam Ah, tá no modo mixolídio, porque é um modo muito comum, mas não é. Na realidade, a música Pau de Arara, por exemplo, já tem mais alegre. Tipo, eu usei outros tem a sonoridade sertão, mas eu utilizei de outras formas, assim, né? E interessante que você falou Ah, tem uma... Tá carregando uma saudade. Eu não tinha pensado por esse lado. Pode ser. Pode ser. É, eu fiquei com essa sensação justamente por essa dualidade de atmosferas, vamos dizer assim, né? Você tem atenção e você tem aquela coisa meio esperançosa, assim. Você vê, aquela coisa de que uma música passa sensações diferentes para cada um. E só pegando um pouco Desculpa. Desculpa esse comentário aproveitando, como você está falando. Eu tive a mesma sensação, mas eu realmente pensei que essa música, você tinha, não sei, me trouxe a sensação de que posso ter pensado em tomar alguma coisa mais assim. Desculpa interromper, mas eu também tive essa mesma impressão. Sei, sei. Pode ser. Pode ser. Na realidade, a gente vai fazendo as músicas e aí você dá um passo para trás. Mesmo você está falando desse negócio, ah, pode ser cinematográfico, eu também comecei a olhar assim porque eu comecei, estava em Los Angeles. Então, assim, tinha uns amigos que faziam música para cinema, tinha umas coisas. A música para cinema é muito bem quista ali, muito bem falada. Seria o topo da carreira musical, o cara escrever para o filme ali e tal, né? Então, eu acho que tudo isso influenciou de certa forma, mas eu ouvindo agora com uma certa distância, né? E aí você fala essas coisas, eu fico reparando, porque quando você toca, a gente até analisa, fala nome de escala ou fala com fórmula de compasso e tal, mas quando você está fazendo, você não fica analisando, você simplesmente toca, mas é uma mistura do conhecimento com a emoção que você tem ali, né? E aí depois você se analisa, fala olha só, saiu assim, né? E quando você tem uma distância ainda do disco, você fala olha só, meu disco do de 95, sei lá assim, olha como eu pensava e tal, né? Eu não pensava. O Kiko, tem uma composição chamada Vital Signs no disco e ela tem um, pelo menos para mim, um senso melódico tão claro, tão definido e não masturbatório, né? Que é o erro que 90% dos guitarristas cometem. E essa música, ela me dá uma sensação muito clara de começo, meio e fim. de uma certa forma, nessa canção ou no geral, o quanto que a literatura influencia a tua maneira de compor? Você tem umas perguntas muito boas, né? Não, eu tive que... Boa no sentido que me faz pensar um pouco a literatura. Não, realmente, porque a música, você pensa com storytelling, né? Mas contando a história de certa forma, você tem as estruturas musicais que a gente está acostumado que faz, que está dentro da gente, inerente, né? A forma do 4x4 e tal. E você sente falta de voltar um refrão que a gente ouve as músicas que voltam, senão ela se perde. No caso dessa música, ela, sim, ela obedece um pouco mais uma estrutura... Tem várias partes, mas ela é uma estrutura um pouco mais tradicional, digamos assim. Mas aí eu tento brincar com alguns elementos, tipo, o final dela volta o começo, mas em outro tom. Então, de novo, que eu tinha falado, né? Volta o que já aconteceu, mas tem alguma coisa diferente. Então, é sempre familiaridade e surpresa. Você fica trazendo algo que é familiar, mas você tem que dar algo novo naquele familiar. Senão, fica muito repetitivo. Mesmo a música pop, boa, ela tem muito disso. Sim. E aí, algumas músicas, tipo, a Running of the Bull, With the Bull, ela já tem uma experimentação de estrutura. Entendeu? Então, algumas eu experimento, eu posso experimentar na estrutura, mas aí eu tento usar elementos que não deixam muito maluco, porque também não quero fazer um som free jazz, né? Então, é menos... Mas essa aí que você falou, Vital Signs, ela é mais... um pouco mais redonda e, para mim, é tipo muito de purple. Para mim, muito de purple. Talvez não sejam para as outras pessoas, mas para mim, nem me veio a sua cabeça, mas ela me soou bem... Ela me soou bem blocada, sabe? Como se fosse um livro. Sim, sim, sim. Sabe? Sim. É verdade. É verdade. Porque é bem definidas as partes, né? Isso. É, exatamente. O Kiko, já que a gente está falando um pouco de melodia, tem uma canção chamada Dreamlike, que tem uma delicadeza melódica e harmônica que também me remeteu àquele lance cinematográfico que a gente está falando aqui. Porque ela estimula muito a formação de paisagens na mente quando você ouve. E eu ouvindo... Você sabe que eu ouço sempre com muita atenção. Tem lá uma basezinha de um órgão ramo, de um timbre de Hammond, né? Que eu imagino que seja a sua esposa, a Maria, né? É. A gente foi lá na casa do Derek Firini, de novo, né? Vizinho. Porque o Derek tem um Hammond ali lindo, maravilhoso, já todo conectado com os microfones, a Leslie passando pelos marchas, tipo John Lorde. Tipo aquele Hammond B3, né? Exatamente. Para quem não conhece, a Caixa Leslie tem um alto-falante que fica rodando dentro da... E aí você controla a velocidade dependendo do som. Você controla a velocidade de quando ele roda e dá aquele efeito. Exatamente. E aí a Maria, minha esposa, ela sabe tocar muito bem lá, porque tem um monte de chave, tem um rolo aqui, o negócio. E aí eu não faço ideia. A Maria é tecladista, né? Ela é tecladista e ela estudou bastante tocar Hammond, de música gospel. Ah, legal. Então ela sabe, ela toca direto esse lance gospel mesmo. Porque tem os draw bars, o lance do órgão é... O órgão, não é um tecladinho, sabe? É. Tem várias manhas e o Derek também é especialista. Você tira mil timbres, mil timbres, desde o gospel americano até o John Lorde, né? E passando por várias órgãos de igreja até o rock and roll, né? Anos 70. E aí a gente foi lá, gravou, e eu pilotei lá o Pro Tools e a Maria gravou, tocou a gente. Ela gravou três ou quatro músicas. Essa aí é bem evidente. Outras tem um... As outras funcionam muito como cama, né? É. Essa tá bem marcando mesmo, fazendo a base de fundo. Me fala uma coisa, o Kiko, a Maria, nessas faixas em que ela participou, ela chegou a fazer sugestões pra você em termos de harmonia e melodia? Ou ela era meio assim, tipo a Linda McCartney, assim, você chegava pra ela e falava assim, olha, Maria, eu quero que você toque dessa forma ou daquela forma. Pandeiro, né? Tipo a panderola. Não, porque a Linda McCartney, no Wings, ela tocava piano. Ah, é? É, não era só a panderola. Ela tocava piano e tocava alguns teclados. Ela tocava piano em alguns teclados, só que assim, ela tocava exatamente o que o Paul McCartney falava pra ela fazer. Entendi. A Maria teve um pouco mais de liberdade ou ela seguiu as tuas orientações de uma maneira... Não, a Maria sabe... Não, ali tem um meio ali que ela faz um negócio, eu falei, faz aí, pelo amor de Deus, tipo, bom pra caramba. Faz aí tudo. Não, é tipo, não, eu só tava pilotando. Ela que sabe fazer os negócios e ela faz algumas versões, porque o Hammond dá pra botar mais drive, ou mais agudo, mais não sei o que. Aí ela experimentava, ela mesmo tem um gosto, porque é a onda que ela sabe. Então, eu acho assim, o próprio nome do conceito por trás do disco, mas falando do Bruno Valverde, do Felipe Andreoli, da Maria, do Adair, que gravou comigo, o Adam Ole, que mixou. Meu, quando você chama alguém que você gosta, a pessoa faz, você quer aquela pessoa botar o jeito dela. Se você chama alguém que você gosta e você manda ela ser alguém que ela não é, tipo, não tem porquê, entendeu? Então, assim, existe um caminho pra música, mas, meu, você explica o caminho, a pessoa entende, porque esses são grandes músicos, a gente tá falando aqui, entendeu a visão, meu, agora faz o que você tá afim de fazer, né? Eu acho que é o melhor caminho, porque aí você tem essa liberdade dentro de um caminho proposto, né? É isso. Não tem, tipo, ah, não, essa notinha, que só se for, às vezes acontece, você fala, putz, mas eu queria que aqui fosse, sei lá, sem, o próprio Felipe, quase tudo que ele mandou foi, tipo, já tá. Mas teve umas duas músicas que eu falei, Felipe, faz de novo uma levada com menos nota e com mais nota. Porque a gente também não tava junto, tava remoto. Se fosse ali, na frente do outro, precisava de um ensaiozinho, já chegava junto, porque você não tem o feeling de tocar junto, né? Perfeito. Antes de eu passar pra pergunta pro Paulo, o Kiko, eu queria só terminar esse meio faixa-faixa que nós estamos fazendo, e eu já vou deixar o Paulo perguntar. O Paulo tá louco pra perguntar coisas pra você? O Kiko, tem duas faixas que são as que sobraram da nossa audição, que é Black Ice e Dumont. E essas duas músicas, a complexidade dessas duas canções e as dinâmicas diferentes também me trouxeram uma impressão meio erudita. Mesmo com todo o peso que você colocou nelas, eu fiquei com uma sensação meio erudita nessas duas músicas. E aí eu te pergunto, como é que esse universo da música erudita te afeta musicalmente nos dias de hoje? Que eu imagino que seja muito diferente de como a música erudita te afetava na época do Angels Cry, né? Ah, meu, tipo, você tocou no ponto, é que eu não fico falando, mas assim, é o que eu mais ouço. talvez é o que mais me influencie de certa forma. Não que eu seja um estudioso, eu não quero parecer que eu sou, tipo, maestro em nada, mas eu fico ouvindo, eu acho que, tipo, assim, é que nem você fala de rock. Ah, gostei do Dream Theater. Aí você fala, bom, mas você já ouviu o Genesis e o Yes e o, sei lá, Rush? Aí você fala, legal. Aí você vai lá. Aí você ouve, ah, gosto do Rush, de Yes. Você já ouviu o sei lá o quê, sei lá o quê? Aí você vai parar. É, aí você vai parar. Exato. Você gosta da, sei lá, você gosta da trilha do Star Wars. Ok. Você gosta do John Williams, você gosta do Hans Zimmer. Bom, vamos ouvir os caras, Mahler, vamos ouvir o que os caras estavam ouvindo, aí vamos ouvir o que eu, porque, aí você vai voltando, enquanto você vai ver, você está ouvindo esses caras, você sabe que ali, tudo está lá. Está tudo ali. A gênese está ali, né? Está aqui. É, então você pega um livro aqui, pega aqui, né? Sinfonia número 5 do Sibélios. Aí, pô, está brilhando aqui. Mas aí, tipo, eu vou ouvir, o que eu faço? Eu ouço a Sinfonia, tipo, lendo um livro aqui. Putz, olha essa parte que o cara fez e tal, né? Eu não vou, eu nem toco, eu não toco, porque, tipo, mas eu fico vendo e falo, e esses sons eu sei que vai entrar na cabeça. A própria EDM, que você falou, ah, parece um pouco o Alan, eu não quis dar uma, mas é tipo um, um Debussy Grieg, tem um Satie, sabe, que é uma coisa mais pentatônica, os caras que vêm de uma época da música erudita, assim, que eu gosto, entendeu? Mas foi de onde veio o Alan Woodsworth. Total. Se você pegar o Alan Woodsworth, tem muito de compositor erudito ali. Exato. Agora, Kiko, você, pegando aquele mote que o Paulo falou lá no começo, você sendo pai de família, guitarrista do Megadeth, lançando disco solo, não sei o que, bababá, cara, você ainda encontra tempo para estudar essas vertentes eruditas, assim? Não, não, não muito, mas é assim, tipo, um pouco, é um prazer, assim, sabe, tipo, deixa eu botar aqui e vou ouvir um pouco, ler o negócio e ouvir alguma coisa em algum momento, entendeu? Não é nem que eu estou estudando, nem tirando, eu vou tocar a sinfonia, não é nada disso, é tipo, eu ouço lendo o negócio e vendo, assim, tipo, né, obviamente, se eu tivesse mais tempo, talvez eu tivesse, tentasse tocar o negócio, ou tirar, aprender mais, uma coisa que até tenho vontade, mas fica, inspira, sabe assim, tipo, você bota o quadro de um cara, tipo, te inspira, então você tem um livro aqui e você dá uma olhada, fala, putz, que legal, aí às vezes só aqueles cinco minutos, dez minutos, você senta no piano, pega na guitarra, você já, você está num, você se colocou numa zona, assim, sabe assim, uma zona, você entendeu, né, desculpa, você se colocou numa zona, o cara corta, assim, não, você se colocou no ambiente. Você tem até um curso a respeito disso, se não me engano, que é a maneira como você distribui os teus tempos de estudo. Ah, não, guitarrax, tá, o que aconteceu, o negócio do guitarrax é técnica, o que acontece, é, eu comecei, tipo, cada vez a gente tem menos tempo, não consegue focar, né, eu fui um cara muito focado quando era moleque, também não tinha internet, né, não tinha telefone, então era fácil ser focado, né, não tinha distração, né, pô, as distrações eram outras, não, claro que tinha, tipo, sair videogame, sei lá, sair com os amigos, fazer outra coisa, tal, né, ficar vendo televisão pra caramba, tal, né, mas eu tinha uma certa, era regrado, acho que todos os músicos que tem uma certa técnica, ou tem um certo nível, em algum momento os caras foram regrados, no estudo, e entenderam como que você tem que organizar teu tempo pra poder conseguir o melhor possível, né, porque você fica apaixonado pela música, pela técnica, e aí você fica ali estudando direito, e aí você aprende a estudar direito, o que te leva a vários bons hábitos ao longo da vida, porque você aprende a estudar direito, você aprende, né, como você tirar o melhor proveito do teu tempo, né, e aí, e aí a vida foi complicando, né, foi complicando, morar em outro país, sair ter filho, e fazer várias outras coisas, o Barão mesmo sabe que a gente conversou na outra vez aqui, de ficar falando sobre a carreira da banda, negócio da banda, como é que você faz pra você tocar, aí você pega na guitarra e fala, opa, peraí, só tem uma hora, então como é que eu faço essa hora ser o mais específico possível, entendeu, basicamente o meu curso Guitarrex é uma hora que eu faço, no Megadeth, por exemplo, uma hora antes do show, tenha tipo, meio que ninguém tá no camarim, começa a sair as pessoas pra ficar isolado ali, né, e aí tipo, eu peguei um pouco disso, o que eu posso treinar pra ficar um pouco mais preparado pra aquele, pro show, porque você, que a concentração, né, porque você fica muito disperso, o Paulo sabe, fica lá, comendo com os carros, as pessoas falando, fica batendo papo, sei lá, meet and greet, sei lá, um monte de coisa, e quando você vai ver, ih, tá na hora do show, aí você nem encostou na guitarra, entendeu, nem aqueceu nada, é, porque é diferente do esporte, o esporte não deixa ficar essa bagunça, imagino eu, na minha cabeça, tipo, futebol, os caras vão lá, concentração, começam a treinar, alongamento, senão o cara não aguenta também o jogo, e então assim, eu comecei a organizar um pouco melhor, e aí eu, tipo, como é que dá pra fazer isso e passar pras pessoas também, né, porque cada um ontem a sua própria organização de vida, né, mas como você faz de um jeito que faça sentido pras pessoas também, e a galera curtiu pra caramba, tipo, é o Guitar Rex, né, como você pode desistir em uma hora, e aí a galera, aí eu lembro que eu falava, meu, você pode melhorar a tua técnica em uma hora por dia, os caras, tipo, puta conversa fiada, tipo, duvido, duvido uma hora, o cara tem que estudar dez horas por dia pra ser bom, eu sei disso, o cara tem que, o cara fica aqui uma hora nesse livro, o cara fica uma, só que não dá pra ficar técnica, oito horas você não aguenta, focado não aguenta, então, aí, é que ninguém entende, só que aí você vai ver, tipo, os próprios caras sabem como é difícil ficar uma hora sem ter distração, sabe, é que nem o cara fala, não, você pode meditar, medita cinco minutos, o cara não consegue, vai na academia, fica uma hora lá, todo dia, quem faz isso? não consegue, pra valer, então, uma hora é um puta de um tempo, é um puta de um tempo, se você souber o que você tem que fazer, o problema é que o negocio entra na frente do YouTube, fica ali, tipo, fazendo nada, passa uma hora, aí o cara depois reclama que não consegue tocar, né, aí, tipo, desculpa, meu amigo, vamos vender esse curso também aqui? Vamos? Vamos? Vai! Eu vou... Você pode vender meus cursos, não, você pode vender meus cursos aí, você é o Pael, tipo, por favor, se tem um público aí, claro, vamos vender, vamos vender os 20%, os 20% é a mesma coisa, vamos também? Pronto! E aí o pessoal, de repente, pode fazer o pacote e comprar os dois cursos de uma vez só? Fechou? Beleza, beleza. Então, meu amigo e minha amiga, você que está assistindo esse vídeo, olha só, a gente conseguiu mais um curso do Kiko Loureiro para você aqui, que vai ensinar você a estudar, a organizar a tua vida. Não esquece, clica aqui no link, preenche o cupom de desconto lá com o Regis, Tadeu indica, se você quiser, você pode até adquirir os dois cursos de uma vez só. Pronto! Fechamos aqui! Aí o cara vai virar meu aluno, vai virar meu aluno, vai ficar, ô Regis, vai vir que eu falo, não, eu vim aqui por causa do Regis, o cara me mandou aqui e tal. Não, eu tenho certeza, eu tenho certeza que isso vai, que vai fazer com que toda pessoa que é realmente interessada em música para valer, cara, cresça, e cresça não só tecnicamente, cresça mentalmente, que isso é importante. Paulo, você quer perguntar alguma coisa aí? Qualquer curso que ele quiser aí vender, fazer, você está, pô, estamos em casa, a gente se conhece há quantos anos. Aliás, 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 você apareceu nesse vídeo aí, é que, antes de apertar para gravar, eu falei do teu cabelo engomado aí, que você tomou banho. Pode falar. Aí eu lembrei de uma coisa que você falava, não sei se você fala nos teus vídeos, você toma banho, pode falar aqui? Pode, claro. Você corta. Não. Você toma banho, tipo, você toma banho com vinil, limpando o vinil, lavando o vinil. Lógico, Eu vou aproveitar, eu vou parar, eu vou parar de trabalhar para ficar lavando o disco. Não, cara, enquanto eu estou tomando banho, estou lá lavando os vinils, com sabonete neutro, com detergente neutro, detergente de coco, esponja especial, seco, foi para secar, secou, guardou no plástico, um abraço. Opa! E eu achava que era uma loucura do passado, quer dizer, isso é só para a galera ver o quanto tempo a gente se conhece. Quando você ainda tinha uma barbinha ainda escura, da época da barba escura. A barba escura, está vendo? Olha só, eu estou grisalho aqui. Hoje, hoje, hoje eu realmente acabei de tomar banho aqui, estou com cabelo diferente, o Fabinho fez uma montagem, numa foto minha com o cabelo assim, que eu achei que ficou legal, eu falei, vou usar um pouco assim. Não, você lavou quantos hoje agora? Você lavou um vinilzinho aí? Não, hoje foi um... Não, normalmente é uns dois ou três. Eu vou te falar mais, hein? Quando ele lava o cabelo, não, Kiko, quando ele lava o cabelo, ele não... É o dia que ele não lava o vinil. Aí, os outros dias, entendeu? Outros dias, quando ele toma banho, aí lava o vinil. Por isso, a galera já tem que saber. Mas, Regis, você está tomando banho direitinho? Porque você fica lavando, fica lavando aí o... fica lavando ali o vinil? Sim. O vinil? Não. Quero saber se você está lavando direitinho. Não, eu tenho o meu método, amigo, de lavar o corpinho e lavar o vinil. Você pensa que é só você que tem método? Você tem um... que é o que é o Rex do... que está... Em uma hora, o cara lava toda a discografia. Não, é... Não, não, demora mais. Deixa eu falar uma coisa. Te prometer aqui, você e para o barão, de mandar um vinil do open source. Ah! a gente fez... Perfeito. A gente fez... Autografado. Obrigado aí. Obrigado. Paulo, o que você gostaria de perguntar para ele, para o Kiko ainda? Não, eu queria falar também dessa parte que... Todo mundo sabe que o Kiko é um cara que... Puto empresário, realmente ele sabe empresariar a sua própria vida de negócio, vamos colocar assim. Eu acredito que ele está aprendendo uma coisa que eu vivo falando sempre, da importância do artista, ele se entender como seu próprio empresário. E eu, toda vez que tenho a oportunidade de conversar com o Kiko, seja de avisar, ou seja, agora que estamos aqui, eu uso ele como um... como um exemplo de como um artista tem que ser regrado, em termos de entender ele mesmo como um ser humano, mas ao mesmo tempo ele como um produto. E eu queria, Kiko, porque, bom, eu estou fazendo também o meu curso, acabei colocando no mercado o meu curso de management, e eu falo inclusive umas duas ou três vezes no curso sobre você, de como que os caras têm que fazer. Eu queria que você um pouco mais insistisse em, sei lá, em poucas palavras, o que que o cara precisa fazer, esse cara que ele está querendo ver o show nascer, em termos musicais, em termos de management? Bom, você sabe muito bem disso, então é bem legal, não assisti o curso ainda, mas eu vi que você lançou tudo a página, tudo muito legal, e o Barão é um cara que sabe muito sobre esse assunto, então com certeza tem que beber na fonte do Barão, tem que chupar todos os conhecimentos do Barão ao máximo, porque é assim que a gente faz, a gente vai pegando essas informações e tem que aprender a moldar essas informações para quem a gente quer ser como artista também, porque não é as coisas que você fala, e quando eu falo alguma coisa aqui também, você tem que colocar dentro da sua carreira, isso é um exercício constante, tipo, como é que eu pego um exemplo de um artista, ou de até um escritor, até de um ator, que eles estão fazendo a carreira deles, e eu coloco dentro do que eu quero ser, como é que a gente faz isso? Mas a questão de se ver como um produto, que você falou, no bom sentido, é mais assim, como você, tudo bem, você quer fazer música, você quer fazer arte, você quer fazer show, você quer escrever, como você empacota isso de uma forma que as pessoas entendam quem você é, é meio lúdico falar assim, é meio intangível, mas você fala em música, é intangível, mas como viram, então tá, eu estou fazendo as entrevistas do open source, a gente está falando faixa a faixa, mas aí viram produto, a gente fez até um crowdfunding, aí tem os produtos em si, mas o próprio álbum é produto, e ele gera os seus derivados, então você, só que eu acabo sendo um produto também, porque tipo, saiu de mim aquele conhecimento, ou aquela música, ou aquilo, então também eu posso vender isso, mas como é que eu empacoto esse conhecimento? Então pode ser dentro de um curso, pode ser dentro de uma palestra, pode ser dentro de, só que essa palestra é o quê? É um dia inteiro, então é um produto, ah não, é uma hora só, é uma participação, sabe assim? Então é um solo no disco de alguém, é um produto, né? E você conseguir perceber isso, então, e aí escalas de valores dentro disso, né? Pode ser, o cara pode ir, tanto que eu botei o meu álbum inteiro, no dia do lançamento, no YouTube, inteiro, um álbum que custou super caro, para fazer, então você entender essa escala de valores, você botar de graça, ou está no Spotify, porque no Spotify você está pagando Spotify, eu nem vou ganhar, vou ganhar centavos ali, mas assim, e aí você vai montando a escala de valor, o que você pode, quais são os produtos derivativos disso, que você pode fazer, ou pode ser uma guitarra, assim, eu posso vender essa guitarra, essa guitarra não, ela vai custar mais caro, do que a guitarra, igual a essa na loja, teoricamente, se eu fizer a minha carreira legal, ela vai ter que custar, vai ter um premium aí, porque ela é minha, então alguém vai ter a minha guitarra, nesse sentido, então quanto mais usada, talvez ela fique mais caro, quanto valeria uma guitarra de um cara super famoso, então, aí você vai entendendo essas escala de valores, e você vai ver, pode ter um CD de 10 reais, de 20 reais, ou você pode ter uma guitarra de 3 mil dólares, mas se for a minha, aí se for a minha, que eu gravei o disco, não sei o que e tal, você pode botar, dobrar o preço, e aí você vai entendendo que produtos podem nascer a partir dali, tem esses cursos, que a gente citou aqui, que são conhecimentos que eu adquiri ao longo da vida, não só que eu aprendi, mas que eu aprendi, adaptei, usei, e comprovadamente, de certa forma, montei minha carreira em cima desses conhecimentos, seja dos modos gregos, ou seja como estudar, porque eu ainda subo no palco com 3 filhos, e ainda toco as músicas que eu tocava quando eu tinha 20 anos, porque eu tinha todo o tempo do mundo, que a música tem um negócio muito, muito difícil, que o esportista, o cara que era, sei lá, o Ronaldinho, tipo depois, não consegue mais, o esportista, uma hora o cara acaba, e o músico está no palco até fazendo o que ele fazia quando era novo, que tinha tempo para estudar, então como você consegue fazer tudo isso? É difícil, e aí você tem que estar aqui, ajeitando as coisas, e isso também pode ser um produto, por que não? Eu demorei um tempão para descobrir como fazer esse negócio, funciona para mim, então pode funcionar para outras pessoas. E poderíamos esperar também um possível livro do Kiko Loureiro? É, então, isso é uma coisa que eu não fiz, tenho vontade, tenho vontade, tenho vontade. Eu comecei a escrever umas coisas, mas tenho vontade. O teu, né? Porque eu acredito, eu acredito que você, cara, você ajudou a criar uma banda. Mais histórias. Você tem um monte de histórias para que isso aconteça. Então, eu acredito que, além de você ser um cara que é uma referência também para os latino-americanos, para alguém que consiga, atrás desses sonhos, voltar para a realidade, acredito que está te faltando fazer um livro, né, cara? E eu estou te incentivando mais. Não, não, valeu, não, é boa, é boa. O negócio do livro é aquelas coisas, você faz um álbum, é um desgaste, aí você fala, putz, um livro, qual que vai ser esse desgaste de fazer, como é que... E ainda é uma área que, assim, um álbum que eu já sei como funciona, já é uma super dedicação, porque não é só você compor, né, seria escrever o livro. É também, aí a parte de, sei lá, no livro talvez seja um pouco mais fácil, né, porque é digito, mas gravar, tipo, é um tempão para gravar. Aí tem a parte da divulgação, né, também, né, porque senão morre na praia o negócio, né? O livro, o livro, ele é tão complicado, na verdade, eu acho o livro mais complicado, porque o livro, primeiro você precisa escrever, depois você precisa editar, depois você precisa revisar, depois você precisa prensar, imprimir, não é tão fácil assim, não. Ô, Kiko, já que você está falando do negócio do crowdfunding, foi uma experiência libertadora para você? assim, foi complicado de administrar, ou você tem gente cuidando exclusivamente disso? Mas, principalmente, foi uma experiência libertadora para você, para o futuro? É, acho que, então, eu não terminei, né, na realidade, bota o negócio, tem que entregar as coisas, então, a gente está vendo agora, então, eu só vou poder falar isso quando terminar, né, porque a gente vai começar as entregas, tá, eu vou assinar tudo, não sei o que, é legal, mas, assim, quando sentir o tamanho da encrenca do trabalho todo, que vai ser, e não sei, é pedido do mundo inteiro, então, sei lá, se vai dar, sei lá, não sei, vamos ver, problemas ou felicidades, entendeu? Então, quando terminar, mas, de uma forma geral, é libertador, porque você realmente, você, e a gente já sabe que é internet isso, você pode sim, ter o contato direto com as pessoas que te apoiam, que gostam do teu som, né? O grande lance é você ter aquela escala de valor ali, você tem, você tem o, tá na internet o álbum, tá lá, tá no YouTube, mas, quem quiser apoiar, pode comprar o CD, ah, pode comprar o CD assinado, pode comprar com a camiseta, pode comprar o negócio, pode, então, você sabe que você pode criar essa esteira, e tem gente que está afim disso, que está afim, que é legal, ou que quer apoiar, porque realmente quer um produto diferente, exclusivo, que só vai ter nesse momento, e é o lance do crowdfunding, e aí você consegue realmente viabilizar o álbum e outras coisas, os vídeos e tudo mais, né? Sem maiores dores de cabeça, né? E, e é isso, e sem depender, no caso, de uma gravadora e tudo mais, porque o grande lance, no meu caso, do open source, era realmente poder colocar o álbum de graça na internet, passar as bases, que eu vou ainda passar, os stands separados, então, para as pessoas criarem, criarem outras músicas em cima e tal, e aí você não vai ter, tipo, ah, mas essa música está registrada na editora XYZ, o cara não deixa usar, ou, ah, não pode botar a música no YouTube, porque a gravadora não deixa, tem que ser no YouTube da gravadora, não sei o que e tal, então sempre o varão sabe que esse é o jogo, então, fala, meu, se eu faço sozinho, é sozinho, eu falo, quer dizer, quanto mais as pessoas tocarem a minha música, mais eu vou achar legal, se alguém quiser fazer um solo em cima, né? O lance do próprio título do disco, né? Que é uma espécie de um, que é o, que é um código aberto, né? Que é o, é o, é o termo que a gente usa para software, em que a fonte original, ela é disponibilizada de modo gratuito e ela pode depois ser redistribuída e modificada, que é exatamente o teu disco, né? Com essa série de pacotes, com você liberando o material, as pistas de gravação abertas para que as pessoas possam fazer o que elas bem entenderem, vamos dizer assim, para terminar esse nosso papo, Kiko, você acha que o futuro da música pós-pandemia é realmente esse? É um código aberto? O pensamento vem da, da seguinte coisa, não necessariamente, porque pode ser que pessoas falam, não, essa, isso é o que eu fiz e, tipo, ninguém mete a mão, entendeu? É mais uma visão, mas eu acredito que quanto mais você vê na internet, você vê as pessoas colaborando umas com as outras e criando coisas mais, coisas incríveis. Então, basicamente, o lance do open source, do álbum, é tentar trazer esses dois lados que tem na internet, o lado super positivo que é do colaborativo, que as pessoas vão tocar junto, vão criar coisas engraçadas, os vídeos na internet, as entrevistas, as lives, não sei o quê, colaborativo criando essas coisas fantásticas que a gente vê. A questão da democratização do conhecimento, quer dizer, está aí, né, no YouTube ou os cursos, o que seja, mas você tem, você consegue aprender com pessoas que fizeram, né, que é uma grande coisa que tem na internet. O Barão, pô, o cara tem, sei lá, 25 anos, 30 anos de show business, vai lá, vai fazer um curso explicando como é o show business, né, então, assim, de quem fez, de quem chegou lá, então, assim, a internet tem tudo isso. Agora, você tem um lado ruim da internet, que é a ansiedade, você está sendo avaliado constantemente, gostou, não gostou, os haters, toda essa... isso é um anjo. Isso é um anjo. Não, é só... Em que lado, só para saber, só para entender? Opa, eu me divirto muito... Vou dizer... Ah, você também é um hater dos outros, né? Não, que isso, que isso. Você é um hater do Angra, por exemplo, digamos assim. Não, eu não sou um hater do Angra. Você seria um cara... Eu não gosto do som, mas... Você botaria o polegarzinho assim para baixo, assim, de repente, numa carry-on. Como é que é o negócio? Você botaria um polegarzinho para baixo, assim, no vídeo da carry-on ali, se você... Ah, sim. Tem dúvida. Tá, aí. Então, mas isso não é ruim. Ainda falava, esses caras aí... Esses caras são umas firulas, esses caras não estão com nada aí, ficachatos pra caramba. Imagina um Rez Estadeu com 13 anos de idade, em 2020. Imagina você com 13 anos de idade com a internet. Não queria nem ver. Você imagina, não? Eu acho que eu seria tão genial e modesto quanto eu sou hoje. Ah, isso não. Isso com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas, voltando, ó... Não, você é genial e modesto. Sempre foi. Te conheço. Te conheço. Te conheço. Mas, o Barão e... Também, vocês se juntaram aí, pegaram os dois caras mais modernos, modestos que tem. São os rock stars. Não, eu não. Olha, olha a jaqueta do Barão. Olha a jaqueta. Olha a minha, olha aqui, olha eu. Camiseta aqui, que os caras me deram aqui, do Randy Rhodes aqui, velho. Tipo, o cara, jaqueta de um milhão de dólares, você com esse óculos aí de... Não sei nem do que é esse óculos aí. É óculos de grau. Não, é óculos de grau. Não, é Gucci, é tipo George Ormane. Pô, você me respeita, rapaz. Eu sou o cara de usar óculos de marca de afrescalhada, você me respeita, rapaz. O Barão, o Barão com essa jaqueta aí, bicho, o Barão é o mini Vanille da moda, né, bicho? O cara é uma farsa. O Barão tem umas 50 jaquetas. Ele tem várias. Ele tem umas 50. Falando disso, outro dia, eu estava dando uma olhada da primeira sessão de fotos que a gente fez com o Angra, quando eu era empresário, você apareceu com quatro jaquetas minhas, cara, puxando. Eu? Na primeira sessão de fotos. Ah, você levou. O Barão levava as roupas lá. Levou? O cara mais rockstar que todo mundo. O cara chega de helicóptero. É, então, e o gosto musical dele? É uma merda. Não, tem coisa boa. Ele gosta de Scorpions. Ele gosta de coisa boa. O Paulo, ele gosta de Scorpions da fase pós-blackout. Ah, entendi. É, entendi, né? O Paulo, é, o Paulo, ele finge que ele acha que é. Ele gosta daquelas baladas, Wind of Shame, aquelas merdas. O Love in U. Não, mas é bom também. Para, para, para. É uma das coisas mais... Calma, calma, calma. Que coisa... Rodrigo vai... O Harry, o Harry é um mal amado, por isso que ele tem trauma com balada. Já falei para ele. O Rodrigo vai cortar tudo isso aqui que a gente está falando. Paulo, você tem mais alguma coisa para perguntar para o Kiko, bicho? Não, nada mais. Eu, 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 sempre, sempre, sempre todas as discussões que você tem com o Kiko em termos de, de, de como lançar um produto e tal, ele sempre pensa, que é o que poderia ser uma nova tendência, um novo jeito de fazer. Eu acredito que é, o que ele fez uma nova tendência, cara. Realmente. Pois bem, meu amigo, minha amiga, então terminamos esse nosso papo aqui. Kiko, eu quero agradecer muito a você por você ter disponibilizado o teu tempo e tua atenção aí em responder essas, as nossas perguntas aqui. Quero agradecer também a presença do Paulo Baron, sempre aqui com, com assuntos pertinentes. E quero desejar a você muita saúde e sorte e felicidade no mundo aí, viu, Kiko? Que a gente está precisando. Obrigado. Prazerzão, Regis, sempre. Baron, obrigado aí, mais uma vez. Estamos juntos aí no canal, sempre quando vocês quiserem, a gente, troca uma ideia aí. Eu estou ligado que você vai ficar cortando as partes aí, que a gente, mas não pode cortar não, hein? Não. Mas quem vai depender é o Rodrigo, depender do tempo. Se quiser deixar, deixa tudo aí. Eu por mim. É. é o Rodrigo. A galera é o seguinte, Eu não tenho nada de compreender, meu amigo. É. Você vai, não, 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 não sei o que, vamos cortar. Não. Ele falou que é fã, ele falou de umas bandas aí que ele é fã, que eu ia se postei, até arrepiou. Rodrigo, então, ó, Rodrigo, não corta nada. Você, não, só pra, tinha uma pergunta que era tua, inclusive. Pode cortar, não tem problema. Não, não corta nada, vamos embora. Você tinha aquela pergunta clássica, Résio Tadeu, qual que é o disco que você mais se envergonha aí da tua disco? Essa é clássica. Não, isso era uma sessão. Vou fazer, então. Isso era uma sessão que a gente tinha na cover guitarra, então eu vou fazer essa sessão com você agora, meu amigo. Não, 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 eu que te perguntei, você quer fugir? Ah, não, sou eu? Malandro, né? Sou eu? Sou eu? Aprendendo com o Barão, hein? O resto está aprendendo com o Barão, já inverte o negócio, já. O disco, o disco que eu adoro, mas me dá uma certa vergonha de admitir, é o primeiro das Spice Girls. Ah, verdade. Mas você sempre tem esse na manga aí, que é o legal, você me falou, já sabia disso aí, mas conta outro, esse não vale. Não vale? Esse aí está velho. Deixa eu ver, tá bom. Esse é um puta disco bem produzido, esse é um disco bem produzido, os caras. A galera tem que saber o seguinte, posso falar um adendo aqui sobre para a galera? No geral, tem alguns discos que você fala, ah, esse artista não é tão legal, mas eles são, como tem muito investimento de grana, de gravadora, eles são mega produzidos, então, assim, tem os melhores engenheiros, os melhores produtores, gravados no último esquema que tem de equipamento, e tem grandes compositores, que não é a Spice Girls que fez as... Não, não, não. Então, assim, Você ouve a música, você ouve um disco desse, que fala, pô, mas você está ouvindo, você ouve com um ouvido clínico, de tipo, o tipo de som, tendência, o compositor, estrutura da música, e deixa um pouco o artista de lado. Só queria dar esse adendo, porque dá para você ouvir música pop, às vezes, que é com esse outro, com esse outro, né, ouvido, digamos assim. Agora, conta o vinil aí, que está aí, que você tem vergonha. Não, aqui que eu tenho vergonha? Ah, não, vergonha, vergonha, eu não vou ter aqui. Porque se está aqui... Deixa eu fazer uma outra pergunta? Pode, pode. Você é do Spotify? Você é do Spotify, Spotify, Apple Music? Não, só o vinil... Não, eu tenho... Não, o Kiko, eu tenho um perfil no Spotify, que chama Registadeu, tudo junto, que eu coloco playlists diárias lá. Diárias, não é? Diárias, e todo mundo que você pode imaginar. Mas, assim, eu, para eu ouvir, eu ainda sou o velho equipamento de som, anos 70, aquela coisa toda. Eu queria achar alguma coisa que eu tivesse vergonha de ouvir, cara, mas não vou ter aqui. Barão, então responde essa aí, vai. Fala. O Barão, o Barão, qual que ele tem? Mas o Barão deve falar, vai falar, sei lá, um artista mexicano lá, que a gente nem sabe qual que é que fica fazendo aquelas baladas mexicanas, assim. Kiko, Kiko, o gosto geral do Paulo é uma vergonha. É, né? É tipo, vamos dar a pergunta. Barão, me fala um álbum que você ouve aí na tua casa que você sabe que é legal, decente. Não, eu adoro Lini Skitter, mas é uma coisa que eu, é engraçado, choro toda vez que escuto a música Simple Man. Cara, toda vez que escuto eu não consigo, parece que me traz um sentimento muito estranho. Agora, uma música que poderia me dar vergonha e também me causa uma super emoção assim, é a música Beautiful de Marílio. Que era realmente... Ele é bom, né? É, não, eu também, mas tipo... Esperando que o cara ia me mandar um... Eu estou procurando alguma coisa vergonhosa aqui. Deixa eu ver. O Regis Tadeu foi na minha casa, nessa época aí que ele tinha essa pergunta, e ele achou o CD do Calcinha Preta. É verdade. É verdade. Achou o CD do Calcinha Preta, crente que eu, tipo, era... Estava na minha discografia ali. Falei, tem um CD aqui para gravar a música. Qual é que você tem a vergonha? Para você, Kiko? Fala uma música que você... Não, não, que você gosta e que você está me vergonha de falar. Cara, eu não sei, cara, eu não sei. Esses pop americanos atores... Ah, fala aí. Achou? Achei, achei. Pegou o disco do Angra, hein? Just Criker. Não, 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 não. Não, eu só não gosto mesmo. Cara, eu gosto, mas é meio vergonhoso de admitir, cara. Sylvester, da Disco Music, o cara que fez o Make Me Feel My Real. Não foi ele. Discão, também não. Discão de Disco Music, mas é meio vergonhoso, assim. Não, mas aí eu também não sei. Tipo, a minha cultura não vai até esse lugar aí, cara. Disco Music, não sou dessa época, não, cara. Só mais... Você falou isso aí, eu tenho uma... Eu tenho aquela música que tocava, eu gostava quando era criança, mas eu ainda tenho, que é Ring My Bell. Pô, Ring My Bell é sensacional. Mas é legal, sensacional. Posta, beleza. Era... A Little War? A Little War? É, pô, Ring My Bell é sensacional. Meu pai comprou uma fita cassete daquela, porque eu gostava. Eu gostava de Dona Summer. Dona Summer, eu gostava, cara. E eu nunca tinha entendido o que era aquela. Eu fui entender, tipo, alguns anos atrás, o que é essa letra? É! Conotação sexual da letra. Eu não sabia o que era. Mas é uma conotação totalmente clitoriana. Ah, mas aí, tipo... É, é. É exato, então. Mas eu ali com meus, sei lá quantos anos, sete anos de idade, né? É, não. É que nem as meninas dançando na boquinha da garrafa. É. É tipo isso. No Brasil está cheio. Exatamente. Ring My Bell é da Anitta Walker. Era na cantora de Descomisos. Ah, era uma Anitta também. Ring My Bell, na verdade, é uma música sexual e clitoriana. Exato, exato. Exato, exato. E agora, e aí se aproveita, que eu falo, aproveita e já falo para a galera, dá o Ring My Bell do canal aí também, né? É, exatamente. Pessoal, muito obrigado, então, Kiko Loureiro, ao Paulo Barão. Muito obrigado a você que assistiu essa entrevista aqui, que são três amigos aqui, falando bobagem, falando coisas sérias. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, que você sabe muito bem, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. Um, eu volto. Essa aguinha é fake, tá? Essa aguinha, galera, a aguinha é fake. Aqui tem água mesmo. Ah, aqui tem. Aqui também tem água. Tem suquinho. Tem suco de manga aqui. E nós voltaremos hoje em breve com mais uma entrevista divertidíssima aqui, como exatamente a gente fez aqui com o Kiko Loureiro com a participação do Paulo. Beleza, pessoal? Obrigado. Um abraço para todo mundo. Abraço. Tchau, tchau. Saúde e felicidade para você, para a sua família e para os seus amigos. Até mais. Tchau, tchau.